Largar tudo pra viver de música ou não. Eu acho que isso tem muito a ver com a conversa que a gente teve na semana passada. Toda segunda-feira eu tô trazendo um vídeo mais mindset, né? Mais, vamos botar, motivacional, mais questionador pra esse corre dentro da música. Então, pra contextualizar um pouco, eu preciso explicar pra você o que aconteceu comigo. No período de 2016 a 2018, eu vivi praticamente da música. Na verdade, eu vivi... É, vivi praticamente da música, né? Pegava alguns trampos fora, mas o meu rolê era... As minhas fontes de renda eram dar aula. Eu comecei a vender o meu primeiro merch, eu vou colocar aqui no canto. Vendi, acho que umas 90 camisas, depois fiz bermuda. Mas o meu inicial era esse, era dar aula e tocar. Em 2016 eu entrei no vitalismo, logo assim que eu fui demitido. Então, eu fui demitido do trabalho, que eu tinha, né? Eu trabalhava num bar, num financeiro de bar, fui demitido. E aí eu falei, maravilha, eu tinha uma rescisão pra receber. Inclusive, essa bateria que tá aqui atrás, uma parte dela, né? Que é a MAPEX, Meridian MAPEX. Ela foi uma parte dessa rescisão. Então, eu peguei essa grana e eu fazia alguns bicos. Então, minha renda era bicos que eu fazia de trampo à noite, tá? Então, ah, tem que fazer um evento. Eu ia lá, trabalhava como gerente no evento. Eu ganhava grana como professor de bateria, né? Cheguei numa época a ter 12 alunos. Fazia gig, fazia alguns trabalhos de hold e vendia merch. Basicamente, meu trampo era esse de 2016 a 2018. Em 2016, eu entrei pra Vitalismo e logo emendei numa turnê europeia, né? Então, a gente fez Bélgica, dois shows na Alemanha, Karlsruhe e Frankfurt. E fomos pra Inglaterra tocar no Techfest, né? Inclusive, tocamos no mesmo evento que o Annie Moses Lider. Logo em 2017, eu faço uma turnê sul-americana com a No Trauma, que é a minha banda de metalcore. Metalcore, hardcore, né? E a gente vai pra Colômbia, Equadu e Peru. Faz três, faz praticamente uns 20 dias. Vai ficar basicamente um mês. Fazer umas 15 datas de volta. No mesmo ano, eu entro em composição, passo 2017 inteiro gravando e compondo com a Vitalismo, né? Onde a gente lança o álbum Si. Cara, que aí vem Pegu e o Part 2, mais de 2 milhões de views. E a Mio B, a Matenha, a Eau Aska, todas as músicas que teve a minha composição ali. E nesse mesmo ano, eu sou convidado pra fazer uma turnê com uma banda de death metal chamada Lacereta Indicarbonized, né? Então, eu vou substituir um grande amigo meu, um brother de bateria, o Vitinho, que se acidentou e eu fico 46 dias fora fazendo 42, 48 datas. Vou deixar aqui o Fly. Nessa época, eu comecei a fazer muito show. Tô contextualizando pra você sacar, tá? Comecei a fazer muito show. Então, o meu rolê, eu era o cara de gig, né? Então, me chamava, eu fiz show com uma banda chamada Vorgok, de death metal, fiz show com uma banda chamada Sirion, de death metal também. Cara, gravei uma banda chamada Indiscipline, que é uma banda das garotas. Gravei Escape Motion pro Marcelo, que é o vocal da Odel. Fiz cover pra caraca, viajei bastante tocando. Então, se eu não me engano, em 2017 foi o ano que eu mais fichou na minha vida. Foram 168 shows como batera. Então, as pessoas contratavam mais como batera. Mas, até então, eu sobrevivia de música. Quando eu digo sobreviver, é que eu não conseguia ter grana suficiente pra pagar as minhas dívidas, né? Que eu tinha depois de ser demitido, né? Me sustentar bem e, tipo assim, ter uma qualidade de vida massa, né? Porque é daí que eu falo, eu sobrevivia de música. No finalzinho de 2018, eu sou convidado pra voltar a trabalhar no bar. O cara que me demitiu, que é um brother pra caralho meus dias, ele se meteu o pé e aí o cara que assumiu me chamava. A gente precisa de um cara pra cultura financeira aqui. E aí eu volto a trabalhar no bar. Cara, eu volto, cara, eu volto com uma condição muito boa, né? Porque eu tenho um aumento de salário, né? Eu sempre lidei com a parte de investimento de pagamento lá, né? A parte administrativa. Então eu volto com o salário massa. E nesse momento eu tô conciliando no trauma, né? E vitalismo ali. Sai o álbum C, que já começa a ter uma renda já de royalties rolando já. Tá isso em 2018. Em 2019, eu vou pra Israel com a vitalismo. E faço também dois subs pro Beto Cardoso, tocando com o Bridge 46. A gente toca no Aquário Rock Bar, Aquário Rock Fest, se eu não me engano. E depois faz uns shows em São José dos Campos, não me lembro. Quem tava acompanhando e quem viu corre e sabe dos vídeos, enfim. Tem tudo aqui do YouTube também. E o que acontece? Nesse momento, nessa transição de 2019 pra 2020, eu já tava meio que tipo assim, mano, tô trabalhando uma coisa que eu não curto, não tenho nada contra. Eu até gosto, na verdade, mas não é o que eu amo fazer. E eu tô trabalhando pra outra pessoa. Eu tô caindo dentro do som de outra pessoa. Imagina se eu colocasse essa energia toda em mim. E aí começa a vir vários medos, né, cara? Cara, medo de faltar grana, medo de passar fome, medo de não ter onde morar. Embora na época eu morasse no estúdio, né? Eu tava naquela transição de morar com a minha mulher e morar no estúdio. Começa a rolar muito medo. Muito medo. E bem nessa época, de finalzinho de 2019 pra 2020, eu começo a estudar muito. Eu começo a botar o pé em desenvolvimento humano ali. Então eu comecei a estudar meditação, disciplina, foco, planejamento, organização. Mas sem saber o que ia acontecer. E aí qual era a grande ideia? Qual era a grande ideia do Marvel Viver de Música? Eu tava começando a estudar um pouco de marketing digital também. Falei, cara, eu vou investir nessa porra. Na época eu devia ter uns 4 mil, 5 mil seguidores no Instagram. No YouTube não tinha nem 10 mil. Não tinha nem, sei lá, 5 mil na época. Eu tô falando de 2019 ou 2020. Eu peço, eu tinha, acho que, 10 dias de férias. Eu saio em férias com a minha esposa logo no começo do ano. Quando eu volto, eu volto decidido a pedir demissão. Então o meu rolê era o seguinte. Eu ia receber uma rescisão muito boa do meu trabalho. Eu ia, a partir desse, com essa grana, eu ia investir em conhecimento. Pra lá em outubro, né? Porque essa rescisão era uma quantia muito boa. Então ia ser dividida pelo mês. E eu ia pra lá em outubro eu lançar meu primeiro curso. Que era um curso de batera chamado Tempo na Batera. Que hoje o Tempo na Batera tá dentro da comunidade Brown Performance, né? Que é uma plataforma que eu tenho com cursos de batera e por aí vai. E o que que rola? Perfeito. Cheguei no trabalho. Vi que realmente era isso que eu não queria. Que eu queria. Eu falei, cara, eu vou pedir demissão. Eu lembro que o ponto final, na verdade, o ponto final pra eu poder pedir demissão foi eu estar numa reunião, na nossa sala de reunião. Eu vi a mesma pergunta, as mesmas trocas de conversa que eu ouvia 3 anos atrás. Falei, cara, eu tô no mesmo lugar que nada mudou. E eu mudei, né? Às vezes aquilo era pro local. Mas pra mim, eu não fazia mais parte daquilo. Eu chego na parte da noite, peço demissão. E tá tudo certo. Falei, cara, maravilha. Começo a entender o que eu tenho que fazer. Só que aí veio o grande problema. A pandemia. A pandemia veio e ela destruiu todo mundo que trabalhava, de certa forma, no offline. Quem, quem, quem trabalhava no offline, se você trabalhava no offline ou trabalhou na época, você sabe o quanto foi difícil. Algumas empresas se adaptaram, outras, como o bar que eu trabalhava, não tinha como, né? Então, o que aconteceu? O bar não abriu durante quase, sei lá, 8 meses, 1 ano, basicamente. Então, eu conversei com o meu gerente e falei assim, cara, Marga, eu não consigo pagar a tua rescisão, cara. Você vai ter que segurar um pouco. E esse segurar um pouco me fudeu. E aí começou a vir muito medo. Muito medo, mas muito, 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 muito medo. Muito, 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 muito medo. E eu comecei a ficar desesperado, né? Porque até então a minha fonte de renda vinha. A Odeon, eu já tava na Odeon nessa época, né? Tinha montado a Odeon com gosto dessa época em 2019. E o meu maior medo é, tipo assim, mano, Odeon não rende nada. Era momento de investimento ainda. A Vitarismo rendia uma grana boa, mas nada. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma grana. Então, eu vendi duas bateras que eu tinha. Eu tinha uma Pearl. E eu tinha uma batera, uma Sonor acrílica linda. Eu vou deixando as fotos aqui se eu achar, tá? E aí eu comecei... Aí eu fui convidado por um cara chamado Lucas Sodré pra fazer a batera midi, né? E aí, pra quem me acompanha há muito tempo aqui sabe a história da batera midi, né? Eu comecei a compor... Eu já fazia a composição midi pra Odeon e pra Vitalismo e tal. E pra Not Trauma também. Mas eu nunca tinha feito pra outras... Pra outros projetos. Ele me chama e aí eu entro no... Ele é um guitarrista de Pará, né? Então, eu faço a composição da banda dele toda. O nome da banda é Maz Merwin. Nisso me vem a grande ideia. Eu falei, cara, eu vou lançar um curso de midi. De batera midi, ensinar a pessoa a escrever midi, mas do meu jeito. É muito interessante que esse curso também tá vindo até hoje. Tudo que eu tô falando eu vou colocar aqui embaixo, tá? Os cursos, tudo. Tem uma aula que eu deixo até hoje, que eu tô com o maior cabelão, assim, né? E eu tô gravando a aula do quarto da minha mulher. Passa o carro do Ovo, vendendo 30 ovos a 10 reais. Pra você ver como é que era exatamente 2020, né? Hoje em dia não tá esse valor. Eu acho que tá 15, 20 reais. Em duas semanas eu escrevo toda a ideia do curso. E eu gravo com o notebook muito zoado, cara. Tanto que a captação de áudio é do notebook. O vídeo é do notebook. Se você for ver, eu vou ver se eu consigo colocar aqui um pedaço. Já achei ele já. Passa aqui pra brincadeirinha de botão dentro do outro. E ativa. E aí, cara, eu começo a ver que tem uma possibilidade de ganhar uma grana. De você fazer um corre. Eu entro nesse mundo, né? Eu vendi toda a parte de bateria. Eu começo a comprar tudo que eu vejo que tem a ver com marketing linkado com musical. Né? Então, pra alguns é marketing digital. Pra mim era marketing musical digital. Tudo relacionado a marketing em você ser um empreendedor. Seguir carreira. Tudo, tudo. Minha grana foi pra isso. Eu investi até hoje, galera. Acho que uns papos de 40 mil nesse decorre, né? Curso pra caralho. Então, era curso de Instagram. Dois, três cursos de YouTube. Instagram foi uns quatro cursos diferentes. Cursos de venda. Cursos de comunicação. Cursos de administração de empresa. Cursos de desenvolvimento pessoal. Foi onde eu mais gastei grana. Mais gastei grana. Porque o desenvolvimento pessoal, ele traz muita questão do auto-questionamento. Que foi o que eu trouxe pra vocês na segunda-feira passada. E aí, isso começou a mexer muito comigo que eu comecei a ver vários problemas. Aí eu comecei a entender o meu TDAH. Eu comecei a entender que eu tinha um traço de procrastinação. Próprio familiar também. Eu tinha déficit de atenção muito forte. Eu tinha síndrome do pensamento acelerado. Tem um vídeo meu também falando sobre síndrome do pensamento acelerado aqui. Coisas que eu sabia que eu tinha, mas eu não identificava. Eu comecei a ir contra elas. Cara, foi muito difícil. Nessa época, galera. Só pra você ter uma noção. Eu acordava 13h45. Eu ainda acordo 13h45, tá? Já pediram um vídeo da minha rotina. Eu vou fazer um vídeo da minha rotina. Se vocês querem um vídeo da minha rotina, por favor, coloquem aqui embaixo. Marvel, faz o vídeo da rotina aí. E eu ia dormir 10h45. Na época do domingo 5, eu dormia 5 horas por dia. Eu passei basicamente 1, 2 anos fazendo isso. No terceiro ano, as coisas começaram a acalmar. Então, eu precisei, eu consegui ficar de boa. Por que eu tô te falando isso tudo? Quando você dá um start numa coisa, sua, sozinho, tem uma puta pressão pra você sair do lugar. É tipo um foguete, tá ligado? O foguete, toda a energia dele, toda a explosão dele, é pra você sair da Terra. Depois ele vai e consegue, pelo próprio motor dele lá, seguir no espaço. É que nem você pra decolar. Você tem que gastar muita energia. Então, a minha energia toda tava em aprender um negócio novo. Cara, aprender rede social, cara. Eu não era um cara de rede social. Eu não sabia nem falar. Se você for ver meus vídeos antigos, eu não falava assim. Não tinha tranquilidade. De abrir a câmera e falar pra câmera. Agora eu falo aqui de boa. Então, tudo isso foi tipo assim, mano, Marvin, você tem que fazer. Se você não fizer, as coisas não vão acontecer. Se você não fizer, as coisas não vão acontecer. Se você não fizer, as coisas não vão acontecer. E eu falo isso com vocês, galera. Eu não sou de família com grana não, tá? A minha família, a meu pai e minha mãe nunca foram pessoas com grana. Onde eu moro, deu cinco tiros de fuzil na porta de casa, tá ligado? Já mostrei isso no Instagram também, tal. Meu pai mora, meu pai e minha mãe moram na frente de um ferro velho. Então, tipo assim, eu não fui de uma classe média, classe média alta. Então, só pra você entender que o que eu tô construindo e o que eu construí e aonde eu pretendo chegar vem com medo até hoje. Eu tenho medo até hoje. Só que a cada dia que eu dou um passo a mais, eu enxergo novas possibilidades. E na maioria das vezes, o teu medo é por falta de conhecimento. Eu te juro, cara. É assim, eu não tô vendendo nada pra você. Embora eu tenha os meus cursos e minha mentoria, mas eu não tô vendendo nada. É por pura falta de conhecimento. Porque a gente é limitado pelo que a gente enxerga, né? Então, imagina que você tá vendo as possibilidades, mas você não tá vendo as todas, né? Até porque não tem como você saber todas as possibilidades do mundo pra música. Eu não sei, tá ligado? E eu ganho grana com várias fontes de renda diferentes dentro da música. Eu comecei a perceber que quanto mais eu investisse em mim, no Marvin, mais eu ia crescer. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Em 2023 ali, eu pego esse espaço aqui, essa sala e monto o estúdio. Daqui a pouco tem um podcast voltando. Eu começo a me correlacionar com outros bateras. Eu começo a viajar com a banda. Eu começo a dar mentoria pra caraca. Hoje são mais de 140 alunos. Eu começo a ter muitos cursos, né? O drum midi vem até hoje. Teve a época 25 formas de se monetizar como músico. Tudo isso. Teve a óbita do músico uma época que eu tava botando daqui a pouco. E teve os shows. Teve as participações. Teve as composições. Teve composição midi. Pra caraca, eu fiz muita composição midi. Provavelmente mais de 20 bandas. Ou 20... 20 bandas sim, mas mais de 50 músicas que eu fiz a composição midi. Então isso tudo me deu a possibilidade de viver de música. E aí você começa a perceber que viver de música não tem a ver diretamente em relação com a banda. A banda é um complemento de você viver de música. Ela é uma fonte tanto de grana depois de um bom tempo, tá? E é uma fonte também de vitrine. Sacou? E obviamente o investimento em termos de tempo e de acreditar. Então eu trouxe esse vídeo pra vocês aqui pra vocês entenderem que até as coisas começarem a acontecer de uma forma legal, tá? E começar a acontecer e varia de pessoa pra pessoa pra mim foi uns 2, 3 anos. Eu já ganhava grana, mas, pô, agora eu posso investir em coisas novas. Foi 2, 3 anos. E todo esse começo, esses 2 anos iniciais, cara, foram muito, muito difíceis. Mas se eu não tivesse passado por eles, eu não estaria aqui agora falando essa história pra vocês. Então isso aqui é muito importante pra você e desacredita no Rolias Verdes que todo início pra qualquer coisa é muito difícil. Se você quiser que eu fale mais sobre essa história de dificuldade, coloque aqui embaixo, tá? Porque tem alguns vídeos que eu tenho que me posicionar aqui, né? Se eu postar só vídeo de história, o engajamento cai. Então eu tenho que trazer os vídeos de história com contexto pra vocês. Então pra mim é importante que você veja esse vídeo que você chega até aqui e comente. Cara, posta mais isso aí que tá agregando. Tô recebendo mensagens maravilhosas. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem. Isso é muito importante pra mim. E a ideia realmente é agregar. Deixo bem pra vocês aqui, a galera que fica até o final, aqui embaixo. Tá o manual do músico independente. Cara, dá o primeiro passo. Investe ali, mano. Acho que ele tá com 49,90. Investe ali, 49,90. Só pra você entender. Saca? Entender de Instagram um pouquinho, entender de YouTube, entender de grana, entender de projeção de carreira, entender do mercado. Você tem que entender qual o mercado, onde é que você tá no mercado, cara? Como é que você quer alguma coisa na música? Você não sabe nem aonde você tá posicionado dentro da música. Então são mínimas coisas pra você começar a estartar e começar a entender que, e eu defendo isso muito, pra caralho. Você consegue tudo que você quer nessa vida com amor, fé e paciência. Amor, dedicação. Corre. Fazendo o máximo que você pode, com o melhor que você tem. Paciência, consistência, mano. Consistência. Fazendo com consistência. Todo dia um pouquinho. 1,6%. Um pouquinho todo dia. E com fé, mano. Acreditando. Se você une essas três coisas, e quem me falou isso, né, não tá nem presente nesse plano, todas as coisas acontecem. não vai no seu tempo, mas vai acontecer em algum momento. Eu tenho certeza disso.